E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Provavelmente vocês pensaram que nunca mais ouviriam eu falar isso, né? E... bem, até eu pensava que não gravaria mais um vídeo aqui. Mas é o seguinte, eu... Ontem? Ontem não, sei lá que dia que eu tô postando esse vídeo, nem sei, eu tô... Tô até comentando por cima aqui, porque já comecei mal aqui a gravação, né? Eu gravei o vídeo de comentadinho e tal, e fui ver lá na gravação o microfone desativado e deu tudo errado. Então eu tô tendo que fazer um comentário em cima desse vídeo aqui, pra falar com vocês, né? Eu postei uma foto no... aquele negócio da comunidade lá do YouTube. E... já logo que eu postei um cara comentou pra eu gravar um vídeo, né? E eu sei que várias pessoas pedem pra gravar e... É... mesmo que fosse assim... sei lá, um vídeo só aleatório. E eu pensei... é, não custa nada também eu gravar um vídeo, né? Eu... no momento tô com o tempo livre aí. E... então decidi gravar esse vídeozinho aqui rápido aí pra... mais pra conversar com vocês. E... falar algumas coisas, né? Bom, é... logo que eu loguei aqui no server, eu tinha deslogado no castelo, eu matei um player logo que eu tava descendo. Foi onde eu tava luteando ali no começo. Quando eu saí tinha outro carinha na porta. E... aí eu matei mais esse terceiro player aqui. Assim... bem... bem de boa na... na corrida, né? Eu tava indo ali pro meio da cidade. Pra... sei lá, ir falando, assim. E... é o seguinte. Eu vou... explicar alguma coisa aí pra... algumas coisas aí pra vocês, né? Do que aconteceu aí nesses últimos... um ano e pouco, quase dois anos aí. Que eu postei o último vídeo. E... é... já vou falar, pessoal. Eu não tô... voltando com o canal, sabe? Isso aqui é uma espécie de vídeo especial aí. É... de quase dois anos do fim do canal. E por causa dessa quarentena também, né? Eu... no momento aí não tô... trabalhando. É... Ó, nesse exato momento aí do vídeo. Passou uma moto, um quadriciclo ali em cima, ó. Uma moto. Aí eu fiquei meio apavorado, assim. Fiquei meio escondido, porque eu tava cheio de loot que... Cheio de loot, não. Umas coisas que eu juntei ali, eu queria montar uma tenda. É... E aí eu fiquei escondido aí um pouquinho. E... é o seguinte. Até no vídeo do fim do canal aí. Eu tinha falado sobre... É... Que eu tava meio que parando com o canal, porque eu tinha que... Cuidar mais da minha vida, assim. Coisas pessoais, né? Estudos, trabalho. E... realmente deu... Mais ou menos que certo, pessoal. Depois que eu terminei o canal, eu... Comecei a estudar mais e... É... Tipo, eu já trabalhava, né? Mas aí eu comecei a estudar, assim, mais focado, né? Porque o canal é uma coisa que te toma tempo de verdade, sabe? Não é uma coisa fácil, assim. Ainda mais MT-ADIZ, cara. Então... Porque exige tempo, assim, o cara ficar andando, procurando players. Então... Eu meio que parei por isso, mas... Deu certo, né? Eu... Comecei a estudar, estudar. E... Acabei passando num concurso. Agora... Tô trabalhando na prefeitura da... Uma cidade aqui do lado da minha. Onde eu moro. Então, felizmente, aí... Consegui esse aí outro emprego, né? E... Agora eu tô mais... Mais livre, assim, mais sossegado. Mas... Não quer dizer que eu vá voltar com o canal, porque agora... É... Eu tenho mais tempo, sabe? Porque... Mesmo assim, eu ainda trabalho... É... Bastante lá, assim. Ocupo praticamente de manhã e de tarde, assim. É... Eu começo às oito e meia da manhã e saio às cinco e meia da tarde, sabe? Só que... Eu tenho que ir mais cedo, porque... É na cidade do lado. Eu tenho que pegar dois ônibus pra ir. Depois dois pra voltar, claro. E aí, quando eu chego em casa, já é sete horas. Mais ou menos. Sete e vinte. É... Então, infelizmente... Ainda continuo meio... Sem tempo, né? Mas, felizmente, no emprego melhor aí, mas... É... Mais garantido, assim, pra minha vida, sabe? E... Claro, que tem o fim de semana livre, mas... Como eu disse... Como eu dizia, na verdade... No... Como eu disse no vídeo anterior... Anterior. Dois anos atrás. Eu... Tenho que focar mais, assim, com... A minha vida, pessoal. É, tô todo enrolado pra falar, já... Tô tempão aí sem gravar um vídeo, já não sei mais nem comentar direito nada. É... É o seguinte... Eu... Claro, no momento agora, com essa quarentena, eu tô parado do trabalho. Eu tô em casa só. É... Lá onde eu trabalho parou, né? Então... Eu tenho esse tempo livre aí. Só que... Não se sabe até quando. Posso voltar... Tipo, agora, início do mês. Posso voltar... Qualquer momento. Então... Não adianta eu querer prometer postar vídeos aí. É... Sendo que... Do nada, eu vou ter que parar de postar os vídeos. E... Olha só. Nesse momento do vídeo, eu encontrei essas tendas em cima do prédio. Eu tava subindo no prédio, assim, pra... Dar um tempinho ali, conversar e tal. Acabei achando essas tendas que alguém montou. Fez um acampamento. E, por incrível que pareça, tinha bastante coisinha ali dentro. Então... É... Cara... Olha só. Eu tô sentado numa cadeira de praia aqui. E meu PC tá em cima do sofá da sala. Porque... Tô fazendo umas... Umas arrumações aqui. Umas reformas no... No meu quarto, né? Trocando piso. Trocando não. Na verdade, ainda não foi trocado. Tô esperando. E... Eu pintei. Eu mesmo pintei ali. Porque... Pintar é mais fácil, né? Aí... Até comprei uma mesa nova pro PC. Vai ficar bem... Bem top, assim. Então, o meu PC tá no sofá da sala. Eu tô numa cadeira de praia todo torto. Dolorido aqui. Ultimamente eu não tenho jogado, sabe? Por causa... Por causa disso aí. Essas reformas aí. Todo bagunçado. E... Até tudo acabar. Não sei se vai... Dar tempo, assim, de eu... Até eu voltar a trabalhar, assim, se eu vou ter tempo livre. Mas é o seguinte. Eu vou tentar... É... Não vou prometer, sabe? Postar alguns vídeos aí. Se possível, sabe? Não é a volta oficial do canal. Nem nada do tipo. Não quero dar esperança pra vocês e... Porque eu sei que tem muita gente que pede pra eu voltar. Mas, tipo... Não é a volta. Beleza? Vou postar uns vídeos aí. Se possível. É... Até eu voltar a trabalhar. Porque, como vocês viram, o server tá lotado aí. Tá bem divertido de jogar. Finalmente aí a gente pode andar pelo mapa e encontrar player. Porque antigamente... Eu... Gravava os vídeos andando pelo mapa no top de GTA. E dificilmente dava uma treta, assim, em locais aleatórios, sabe? É... Normalmente tinha que ir pra 5.1 no fim do vídeo. E chegar lá na 5.1, matava, morria. Às vezes só morria. E aí passar o vídeo todo caminhando e chegar na 5.1 morria. Isso aí era meio... É... Desanimava, né? Agora, felizmente, o server tá aí bem cheio. 120 players. Uma quinta-feira de tarde eu tô gravando esse vídeo. E... Sim, é... Pretendo gravar aí só no top de GTA. Focar, assim... No top de GTA, né? Porque... É o que eu mais vou jogar, assim... Nesse tempo aí que eu tô parado. Eu tenho jogado outros jogos aí. Antes de começar essas reformas, essas bagunças. Eu tava jogando CS. Fortnite. Eu joguei um pouquinho só. E... O MTA, claro. E Desist Angelone. Até eu vou falar um negócio pra vocês. No Desist Angelone. Um membro aqui do clã, MZ. A gente ainda tá junto, sabe? Com o MZ. Só a gente, às vezes, não joga. Às vezes, joga e tal. Mas a gente tá junto aí. O mesmo pessoal lá desde 2013, 2014, né? E um membro aqui, o Megas. Ele... Que há muito tempo atrás era dono do server GUint lá do MTA Deizy. O primeiro server que eu joguei aí no canal. Pra vocês verem, o primeiro vídeo do canal é nesse server. Um CF. Ele fez agora um server de Desist Angelone. Com o mod expansion. E, se eu não me engano, é o maior server BR desse expansion aí, né? O server dele pega 90, 100 players, sabe? Se botar 100 slots, enche os 100 slots e ainda fica a fila. Não sei quantos slots tá no momento, porque eu não tô com o Deizy nem instalado aqui. Mas quem quiser entrar no servidor, o nome é Day of Survival. O mesmo nome também que ele tinha o server de MTA Deizy. Que veio depois do GeoNit Games, né? E tá bem top server. É um servidor, assim, de qualidade, né? Uma configuração boa lá que ele conseguiu. Não entendo esse negócio de servidor. Mas, pra quem joga Desist Angelone e quiser entrar, é mod expansion. Day of Survival. A gente jogou lá bastante. A gente jogou mais antes do mod, porque aí quando veio o mod foi quando eu comecei as reformas que eu parei. Aí os guris continuaram jogando lá, se eu não me engano. Faz tempo que eu não entro no Discord. E tem base tudo lá. Então, tá bem divertido. Bom, resumindo, então, é o seguinte. Eu vou tentar gravar uns vídeos aí pra vocês. Especiais de quarentena. Porque depois que eu voltar a trabalhar, não sei como é que vai ser. Porque aí eu vou ter só o fim de semana livre. Que eu poderia gravar, assim, tranquilo. E, às vezes, não dá certo. Às vezes, a gente... Gravar vídeos, a gente só se estressa, sabe? Ou dá errado a gravação, gameplay, assim. Não fica legal. E, sei lá, eu quero postar um negócio legal aí. E... Então... Ah, outra coisa. Eu queria que vocês comentassem aí. Se quiserem comentar, como é que tá o MTA DayZ pra você, sabe? Que se ainda jogam, se já pararam de jogar, não jogam mais, foram pra outros jogos. Porque eu sei que talvez tem gente que vai tá vendo esse vídeo aqui, mas que já saiu do MTA ou tá em outro jogo, assim. Que server também que vocês jogam aí. Porque... Sei lá, dois anos aí é muito tempo, né? Talvez muita gente já não joga mais. Mas... Sei lá. Eu ainda acho interessante, sabe? Tiver, assim, que... Jogar, sabe? Eu consigo ainda me divertir. Apesar de passar bastante tempo, sabe? Sempre... Na real, o MTA DayZ, ele é diferenciado, né? Não é... Não é simplesmente um jogo, assim. É... É uma coisa que marcou a vida de muita gente aí. Então... É isso, né? Se quiserem comentar aí alguma coisa. Se tiverem alguma dúvida aí também. Nossa, o cachorro tá incomodando aqui. Vem aqui. Tá pulando a porta. Tô na sala aqui, gravando em cima do sofá. Tá... Tô todo doído, pessoal. Então, vou encerrar esse vídeo logo, antes que... Que eu me... Entorte a coluna aqui. É... Assim que... Mas é o seguinte. Só vou gravar esses vídeos aí. Assim que eu terminar a arrumação lá no quarto. Aí... Eu vejo melhor, né? Então... No momento não tem condições. Gravei todo torto esse vídeo aí. Por milagre, matei três players lá. Com mouse em cima do sofá. Sem mousepad. Todo errado. Milagre não morrer. Aí, eu pretendo montar aquelas tendas ali. Que eu peguei uma tenda em cima do prédio. Pretendo montar pra mim, em algum lugar aí. Pra guardar uns itenzinhos, né? Então, é isso aí. Bom, pessoal. Espero que tenham gostado aí. Comentem. Qualquer coisa que vocês quiserem. Qualquer dúvida. E até o próximo vídeo. E aí, eu vou... E aí, eu vou...